Olá, a prevenção é a melhor arma para enfrentar desastres naturais e para colocar essa estratégia em prática, o uso da ciência e tecnologia é fundamental. O Brasil lançou esse ano o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais. Como ele funciona? Qual é o papel da ciência e tecnologia na hora de evitar esses acidentes? É o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado, Carlos Nobre, secretário de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Tudo bem, secretário? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, muito obrigada por ter vindo. Bom, secretário, para a gente começar, o Plano de Prevenção a Desastres Naturais envolve várias áreas, né? Qual é o papel do Ministério da Ciência e Tecnologia? O Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, ele tem um papel muito importante, que ele lidera um componente importantíssimo do Plano, que é a prevenção através de alertas. Quer dizer, a capacidade de observar o que está acontecendo na natureza, os extremos climáticos, os extremos de chuva, de seca. E, a partir disso, conseguir dar alertas. Alertas têm que ser antes, antes do desastre. E, dependendo do tipo de desastre, os alertas têm que ser algo que possa ser utilizado pela Defesa Civil e, principalmente, pelas populações. O objetivo do alerta, primeiro, é salvar vidas. Por exemplo, o que mais mata no Brasil são os deslizamentos e encostas. Um alerta com duas horas antes de um deslizamento, ele permite à Defesa Civil atuar, avisar as pessoas, as pessoas se deslocam das áreas de maior risco e se salvam muitas vidas. É esse o objetivo principal de um sistema de alertas. Então, a inteligência é fundamental nesse plano. A inteligência, quer dizer, a ciência e a tecnologia são fundamentais. Tecnologia, para trazer para o Brasil a modernização dos sistemas de observação. Então, nós estamos nesse plano, através de um projeto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, trazendo, por exemplo, nós vamos implantar em três anos 4 mil medidores de chuva, chamados pluviômetros, em áreas de risco. Os pluviômetros vão ficar em cima das áreas de risco, por exemplo, em costas, em todas as cidades brasileiras que têm áreas de risco. Portanto, nós vamos ter uma medida da chuva em tempo real. Isso tudo é transmitido para o centro de análises e, em função disso, nós vamos poder dar um alerta que hoje o Brasil praticamente ainda não consegue dar, com muita precisão e com horas antes da iminência de um desastre. Como é que funciona esse centro de monitoramento de desastres naturais? Esse é um centro de ciência e tecnologia, de geração de novos conhecimentos, mas também um centro que elabora e dissemina os alertas. Então, é um centro que funciona 24 horas por dia, tem uma equipe interdisciplinar de hidrólogos, geólogos, especialistas em desastres naturais, meteorologistas, todos eles trabalhando juntos, em turnos de 6 horas, sábados, domingos, sem parar. E eles monitoram, o centro monitora toda a possibilidade de uma situação de chuvas excessivas se transformar num desastre. Ou mesmo o contrário, um longo período sem chuvas, uma seca, se transformar num desastre, que é o que nós estamos vendo agora no Nordeste do Brasil, no semiárido. Uma das secas mais intensas dos últimos 50 anos se transformou num desastre, colapso de safras agrícolas e várias outras dimensões dessa seca. Então, o centro observa, monitora, com ferramentas modernas de observação, tudo que está acontecendo em tempo real, permanentemente, e vai elaborando alertas e dissemina esses alertas para a defesa civil. Bom, nesse caso, o trabalho é junto à defesa civil, os governos estaduais, municipais, o governo federal, todo mundo está atuando junto. É, esse é um sistema que ele é transversal, tanto no governo federal, o Ministério da Integração coordena as atividades de defesa civil, há um centro equivalente do Ministério da Integração, da Defesa Civil Nacional, que é o Senad, e o Semadem, que produz os alertas, envia essa informação para o Senad, que distribui essa informação em toda a estrutura de defesa civil, municipal e estadual. Bom, o senhor citou cluviômetros, mas que outros equipamentos estão disponíveis para fazer esse monitoramento, esse trabalho de prevenção a desastres? Radares meteorológicos. Radares meteorológicos são instrumentos que monitoram a chuva num raio de 100, 200 quilômetros. Nós estamos modernizando rapidamente os radares meteorológicos do Brasil, adquirindo nove radares e depois mais quatro radares, e colocando esses radares e cobrindo todas as áreas de risco, principalmente de inundações, enxurradas e deslizamentos e encostas. Isso é uma ferramenta moderna. O uso de informação de satélites meteorológicos. Nós vamos usar ao máximo potencial todos os satélites que observam a atmosfera, as chuvas, a superfície. Há satélites que monitoram numa escala tão acurada que você enxerga praticamente as encostas. Então, nós vamos também usar as informações dos satélites para poder derimir quais as áreas estão em maior risco. E também uma capacidade analítica, uma capacidade de análise que vem através da modelagem, nós chamamos os modelos computacionais dos próprios desastres. Por exemplo, um modelo computacional para calcular o risco de uma encosta deslizar. Então, essa é uma outra dimensão importante para melhorar a qualidade dos alertas no Brasil. Então, são equipamentos modernos se a gente comparar o que é utilizado em outros países. É, nós temos como modelo, por exemplo, o sistema de prevenção e de alertas do Japão ou dos Estados Unidos. São sistemas muito avançados. Nós estamos nos mirando nesses países muito desenvolvidos nessa área, alguns países europeus também, Noruega, Itália, por exemplo, na questão dos deslizamentos. E realmente, transversalmente no governo federal, nós estamos planejando um sistema que torne o Brasil muito próximo da capacidade dos países desenvolvidos de ter alertas antecipados e salvar vidas. Por exemplo, sem nenhum sistema de alerta antecipado, um mesmo tipo de desastre natural, vamos dizer, um grande deslizamento, em países em desenvolvimento, mata, às vezes, até 5 a 10 vezes mais pessoas do que num país que tenha um sistema moderno de alertas. Então, nós queremos chegar em poucos anos na situação dos países desenvolvidos. O Brasil tem muitas áreas de risco? O Brasil tem muitas áreas de risco. Então, é um conceito um pouco ultrapassado, que nós não tínhamos muitos desastres. Por que nós não temos terremotos e vulcões, tsunamis também? A impressão da população brasileira é um país imune a desastres. Exatamente. Até que Deus tinha privilegiado o Brasil de não ter colocado muitos desastres. Essa é uma ideia falsa. O Brasil tem muitos desastres e quase todos associados com chuva. Excesso ou falta. E nós temos, por exemplo, já no sistema do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, já mapeados cerca de 200 municípios brasileiros e há mais de 20 mil encostas, todas mapeadas. Esse mapeamento foi feito pelo Serviço Geológico Brasileiro, o CPRM. 20 mil encostas de alto risco de deslizamento. Então, o Brasil tem, no mínimo, 5 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco. E onde é que estão essas pessoas? São áreas de favela, encostas de morro? Onde é que está o perigo? Principalmente nas periferias das cidades brasileiras e não só das grandes cidades, das cidades brasileiras. Nas regiões montanhosas, o Brasil é um país que tem grandes extensões de regiões montanhosas. Centro-Oeste, menos, mas todo Sul, Sudeste, Leste do Nordeste, são regiões montanhosas, com muitas áreas de encosta, com muitos rios de áreas de serra, rios que levam a enxurradas e grandes rios que também inundam. O Brasil hoje está preparado para enfrentar os desastres naturais? Nesse momento da história, o Brasil está muito mais preparado do que, por exemplo, um ano atrás. Um ano atrás, praticamente não existia, a não ser na cidade do Rio de Janeiro, em alguns lugares no estado de São Paulo, capacidade de alerta, alertar a população, a defesa civil receber um bom alerta do risco de um desastre e tirar a população da área de risco e salvar vidas. A partir do ano passado, com essa modernização, essa integração na esfera federal com municípios e com os governos estaduais, nós estamos já numa outra situação. Por exemplo, esse centro que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação criou, o SEMADEM. O SEMADEM já elaborou, este ano, 170 alertas das mais diversas naturezas. Todos eles chegaram à Defesa Civil Nacional e a Defesa Civil está implementando as ações decorrentes do alerta. Portanto, nós já começamos a ver, em 2012, uma diminuição do número de feridos, dos danos à infraestrutura e, principalmente, do número de mortes. Nós precisamos esperar mais para ver e avaliar se o sistema está funcionando bem. Mas, se nós compararmos, por exemplo, 2007 a 2011, nós tivemos um grande número de mortos e feridos por desastres naturais no Brasil. Em 2012, esse número diminuiu. A pergunta é, diminuíram as chuvas intensas, as chuvas que causam desastres? Não, elas continuaram. Então, o sistema começa a mostrar que ele é uma coisa muito importante e que, nos próximos anos, eu estou confiante, nós vamos ver uma diminuição muito radical do número de mortos e feridos por desastres naturais no país. Bom, secretário, a gente falou muito da região sul, mas também ocorrem alagamentos na região norte. Manaus, por exemplo, sofreu problemas recentemente. Esse tipo de alerta também vale para casos de enchentes, cheias de rios também? Tudo está monitorado? Todos os tipos de alertas, todos os tipos de desastres naturais, deslizamentos, inundações de grandes rios, como o Rio Amazonas, enxurradas em rios de serra, impactos de secas severas, incêndios de vegetação, como às vezes acontece na região central do Brasil, nos parques nacionais, no Cerrado, na Amazônia. Todos os tipos de desastres são monitorados. Em particular, um trabalho integrado envolvendo a Agência Nacional das Águas, CPRM, Defesa Civil e o CEMADEM, monitorou toda a enchente do Rio Amazonas e previu até com muita antecedência, com dois meses de antecedência, que o Rio extrapolaria a sua margem, que atingiria o nível máximo de enchente. Portanto, a Defesa Civil teve bastante tempo de tomar as medidas preventivas. Bom, secretário, vamos falar agora das mudanças climáticas, um tema tão importante, discutido mundialmente. De que forma que a ciência e a tecnologia podem ajudar nessa questão das mudanças climáticas? De várias maneiras. Mudanças climáticas é o primeiro assunto de interesse global em que as decisões importantes da Convenção do Clima, da ONU, foram totalmente baseadas em ciência. A maior parte do que a ONU faz tem um elemento muito forte de política, política internacional. Mudanças climáticas foi, junto com a política internacional, a ciência foi o subsídio para as grandes decisões. E são decisões que vão afetar o planeta e vão afetar a humanidade por séculos e milênia. A ciência demonstrou que nós corremos um risco muito grande se nós não reduzirmos as emissões dos gases de efeito de estufa globalmente. Nós corremos o risco de fazer o planeta superaquecer, talvez até o final do século, 3 graus, 4 graus e um aquecimento. Se ele continuar no século XXII, nós vamos transformar as condições ambientais do planeta. A maioria dessa transformação é adversa a nós, humanos, as nossas atividades, a agricultura, a produção de alimentos. E, principalmente, significará uma grande extinção da vida do planeta. Talvez 40% das espécies não possam sobreviver a um aumento de 4 graus e as mudanças climáticas decorrentes. Então, a ciência, por um lado, ela foi fundamental em alertar. Ela continua a alertar. Agora, cada vez mais alertar sobre os impactos de várias trajetórias. Uma, redução das emissões. Aquecimento não passar de 2 graus. Já aquecemos 1 grau. Não passar de 2. Os impactos são bem menores. Existem, mas são bem menores. O nível do mar poderia subir 50 centímetros até 1 metro. Se o aquecimento passar de 4 graus, 5 graus, o nível do mar subirá a vários metros. Mudaremos toda a zona costeira. 20% da população mundial vive muito próximo do mar, na zona costeira. E a ciência também apresenta cada vez mais as soluções, principalmente através da tecnologia. Quais são as trajetórias de sustentabilidade para nós termos qualidade de vida, segurança alimentar, segurança energética, segurança ambiental, num planeta de 9 bilhões de pessoas daqui a algumas décadas. A ciência e a tecnologia já mostram esses caminhos. A humanidade precisa escolher adotar esses caminhos. O Brasil é um país que tem muita liderança nesse sentido. Nós somos o único país em desenvolvimento que tem metas de redução das emissões. E estamos fazendo o todo possível, tanto em nível de governo, mas também a sociedade, de cumprir essas metas e reduzir as emissões do país. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. E até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Outras informações na página do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.